Bom dia, sou Luiz da Bodei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês, pessoal Esse ótimo imóvel Dá uma olhada aqui, imóvel bacana Muito bem localizado Temos uma belíssima vista Então, pessoal, não fique de fora dessa, hein? Olha que belíssima vista Nossa cidade de Osasco O imóvel se encontra aqui em Quitaú, né, pessoal? Uma ótima localização O barra aqui é bem completo De fácil acesso Temos diversos tipos de comércio na região Como escolas, mercados Padarias O barra aqui é bem completo, pessoal Aqui ao lado temos espaço da cozinha Móveis planejados Todos os móveis aqui são de qualidade, pessoal Estão em um ótimo estado Tá bem bacana Top, hein? Aqui no corredor temos os quartos O banheiro Aqui ao lado direito temos o banheiro, pessoal O banheiro aqui é completo Com box Banheiro bem decorado Top, hein? Aqui ao lado temos o primeiro quarto Quarto espaçoso Quarto espaçoso Guarda-roupa planejada aqui também Bem importante E aqui por último, pessoal Temos o segundo quarto Esse quarto aqui é suíte Temos guarda-roupa planejada aqui ao lado também Bem bacana Aqui ao lado temos o banheiro da suíte Primeiro com a decoração semelhante ao outro Tudo em bom estado De conservação Bom, pessoal, e é isso Não se esqueçam de inscrever nosso canal E para mais informações Entre no nosso site E agente uma visita conosco E estaremos aguardando Até mais!